Fala Família FuteSport, trazendo mais de um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Família Leymar afirma que baladas e festas são indispensáveis e tá causando maior polêmica lá no PSG E aí, quer saber mais? Até o final e vamos lá Após a derrota do PSG para o Lorient e pelo Campeonato Francês, Leymar apareceu no programa Sept, a Witt e afirmou que as festas são indispensáveis na sua vida O atleta justificou dizendo que os jogadores não podem somente pensar em futebol e merecem ter momentos de lazer Eu sei quando posso e quando não posso, há vários anos que estou no topo, na minha opinião se ficarmos muito no futebol acabamos explodindo, nunca posso desistir de uma festa O atacante também comentou sobre o seu momento no Paris Saint-Germain, mudou muito, não sei dizer exatamente o motivo, não sei se estou em outra coisa ou eu me adaptei Mas estou calmo e quero ficar no Paris Saint-Germain, espero que Mbappé também Neymar volta a jogar nesta quarta-feira contra o Nimes e busca a retomada da liderança do Campeonato Francês O brasileiro também tem o desejo de votar e atuar em uma decisão de Champions League, buscar o título inédito para o PSG e ficar marcado na história É família, o que vocês acharam dessas declarações de Neymar, que o jogador não pode ficar só concentrado no futebol e também tem que aproveitar a festa Ele falou que nunca desiste de uma festa, e isso está gerando um pouco de incômodo lá no PSG sobre essas declarações de Neymar Mas pelo jeito ele está certo, o jogador tem que ter o seu momento de lazer ali para não estar só concentrado no futebol Tem que ter um momento de distração e se divertir um pouco Ele falou também que sabe o momento exato, que pode e que não pode, mas vocês sabem que sempre que Neymar faz festa Está no olho da imprensa brasileira e causa polêmica Apesar dessa situação que estamos vivendo, quando ele fez a festa da virada do ano e causou muita polêmica Então vocês já sabem, toda vez que Neymar faz festa, causa polêmica E aí o que vocês acham? Esse foi o vídeo, valeu! E aí